Folia não vai ter, mas Fortaleza será o destino de muita gente nos dias tradicionais de carnaval, para o bom e merecido descanso. Só que se hospedar na capital, interior ou praia cearense, exige uma boa pesquisa de preços. A variação de valores em um mesmo destino pode chegar a 426%. É o que aponta a pesquisa do Procon Fortaleza. A pesquisa do Procon avaliou preços de 52 hotéis e pousadas em 11 cidades das regiões Norte, Sertão Central, Centro-Sul, Serra, Litorais Leste e Oeste. Beberibe foi a região turística do estado com maior variação de preços. A pesquisa do Procon Fortaleza levou em conta o valor de 3 diárias em hospedagens com o mesmo padrão. E a variação pode chegar a até 80%. Por isso, é bom pesquisar bem antes de colocar a mão no bolso. Nas Serras Cearenses, os preços de hospedagens podem variar até 133%. Atenção também com os pacotes fechados pela internet. É bom guardar os comprovantes com os valores de anúncios. Pela segunda vez em Fortaleza, o francês vai conhecer o litoral e as belas praias. Procurou hospedagens mais em conta para aproveitar a linda cidade. É bem quente aqui. Na França e na Europa, em fevereiro, é sempre muito frio, diferente daqui. E sobre Fortaleza, é um ótimo lugar. O calçadão está modificado, tudo novo. Sim, é ótimo aqui. Já a esposa, também francesa, está aqui pela primeira vez. Achou os preços meio caros, mas confirma que vale a pena. Já aprendeu até o nome da nossa comidinha irresistível. Meu antigo é muito bom. Ok, eu tento.